Olá pessoal, estamos juntos para mais um Chakra Talk, hoje é o Chakra Talk de número 71 e para essa conversa de hoje sobre reiniciando ideais das ideologias ao reino, eu convidei para estar comigo aqui a dois pastores que integram a nossa equipe aqui na Chakra Primavera, o Ricardo Augusto e o André, sejam bem-vindos Augusto, André, muito bom tê-los por aqui, ok? Bom demais estar junto, quem não ouviu a mensagem desse domingo, faça um favor ao seu coração e ouça. Olá, olá, bom dia, tudo bem pessoal, prazer estar aqui com vocês. Joia, e vamos direto ao assunto, na nossa última reflexão, nós conversamos sobre a necessidade de nós, nesse grande reset, pensarmos no reinício dos nossos ideais, dos nossos sonhos, das nossas causas, dos nossos anseios. E eu que conduzi essa reflexão, e Ricardo e André, eu comecei falando um pouco sobre como anseios, causas e sonhos nos movem, fazem com que a gente acorde mais cedo, a gente vá dormir mais tarde, gerando ações. E aí eu falei sobre duas perguntas que nós precisamos fazer. Uma está relacionada à motivação, é olharmos para as nossas ações e sempre questionarmos qual é a nossa motivação, qual é o sonho que me move a ação. E a segunda pergunta é de coerência. Se a gente tem claro qual é o ideal, olhar para as nossas ações e questionarmos se as nossas ações são correlatas, são consistentes aos ideais que nós trazemos com a gente. Deixa eu trazer uma pergunta para vocês sobre a espiritualidade cristã, o cristianismo no contexto evangélico brasileiro. O que vocês acham que no contexto da igreja evangélica brasileira hoje falta mais? Falta ideal, por isso não existem ações? Ou falta coerência? Existem ideais, mas as ações daqueles que se afirmam discípulos de Cristo não são coerentes ou talvez o pior, existem ações que são completamente desassociadas de qualquer ideal do reino. O que vocês acham que pega mais no contexto do que nós chamamos de fé evangélico brasileira hoje? Vou dar o meu palpite aqui, tá? Eu acho que o nosso gargalo está na coerência. Coerência virou artigo de luxo nos dias de hoje, né? Isso eu diria em toda a população brasileira e nós, como dentro desse contexto maior, experimentamos disso no que tange a nossa fé. Então, assim, é comum a gente encontrar discípulos de Jesus das mais diferentes tradições religiosas que a gente tem, né? Evangélicos mais pentecostais, mais tradicionais, e eles possuem ideais. Mas a forma como eles agem no dia a dia, no cotidiano deles, é muito bagunçada, é muito confusa, é desconexa, assim, falta coerência com esses ideais. Não que não venha a faltar profundidade, né? Uma consciência mais clara de quais são esses ideais da fé cristã. Mas acho que o grande gargalo está na coerência. E você, André, o que você acha? Não, na mosca, Augusto, eu também compreendo dessa forma. E o que é interessante é porque a gente tem essa tendência de dicotomizar, né? É a ideia com a prática, a fé com a ação. E, de forma específica, no pensamento hebraico, né? Isso, a fé, a ação, ela é resultado da fé. A fé, ela conduz a ação. Então, você não tinha essa atenção no pensamento hebreu. Então, quando Tiago fala da justificação por obras, que Abraão foi justificado por obras, isso não está em tensão com Paulo em justificação pela fé. Não, por quê? Porque a fé, ela conduz a boa obra, a fé conduz a ação. Então, isso se chama a coerência. Sabe que esse tema, ele, esse ponto específico da sua mensagem, o pastor Ricardo, me lembrou um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Todo Mundo Mente, Everybody Lies. Acho que de 2016 ou 2017. Lá havia uma pesquisa feita onde se constatou, onde se constatou que as mulheres americanas, no ano de 2017, a pergunta que elas mais faziam no Google era como descobrir se meu marido está me traindo. E o que é interessante, porque a suspeita que se levanta é se você for olhar as mídias sociais dessas pessoas, as mídias sociais dessas mulheres, de uma forma específica, lá nós teremos uma imagem de um casamento feliz. Lá, certamente, haverão fotos de famílias sorrindo. Então, se a gente quer saber o que uma pessoa pensa, o que uma pessoa é dentro dessa tese do livro, então a gente tem que olhar para a pesquisa do Google, não para a foto do Instagram. E trazendo essa analogia, então, para a nossa concepção de fé cristã, hora e meia eu escuto pessoas falando, inclusive ontem no rádio, ouvindo a rádio Crônica Esportiva, onde o jornalista falou, não, eu sou um católico praticante, ou seja, um evangélico praticante. Ora, se você é católico, se você tem uma espiritualidade, se você é evangélico, se você é protestante, logo você é praticante. Mas não, nós criamos categorias dicotômicas. Não, eu preciso ter algo, mas eu preciso praticar aquilo. Então, assim, a coerência parece que ela faz parte dessa, ou a falta de coerência, ela é muito presente e, infelizmente, é uma realidade também muito triste de uma forma específica no contexto brasileiro. Gostei muito, André, dessa sua dica. Se a gente quer conhecer as pessoas hoje em dia, a gente tem que observar quais são as perguntas mais constantes do Google e não as fotos delas nas redes sociais. É muito interessante, pertinente e verdadeiro. Agora, vocês dois optaram por dizer que aqueles que se afirmam evangélicos ou discípulos de Cristo, eles possuem ideais, no entanto, são incoerentes aos ideais. Mas eu queria instigar vocês um pouco mais nessa discussão, perguntando o seguinte, seriam os ideais desses chamados evangélicos brasileiros o ideal do reino? Ou, talvez, o ideal que eles têm, por exemplo, é de uma sociedade cristã, uma sociedade onde a maioria do Congresso Nacional seja cristão, onde leis sejam estabelecidas com valores cristãos, e aqueles que discordam sejam gradativamente marginalizados, retirados da mídia, da TV, do rádio, porque nós só podemos ter no rádio e na TV expressões dos valores cristãos. Ou seja, esse é o ideal que a Bíblia nos fala que nós devemos ter como cristãos? Seria esse o ideal que toma conta de muitos daqueles que se afirmam evangélicos hoje em dia? Você faz a pergunta para colocar a gente em situação de risco, né? Mas é uma excelente pergunta. Eu acho que, para começar a responder ela, eu iria no seguinte sentido, Ricardo. Nós temos um conceito de secularização pobre, muitas vezes. Então, é muito comum encontrar discípulos de Jesus muito zelosos, muito cuidadosos com as suas práticas diárias, né? E eles vão falar, não, secularização é quando a minha fé ela está sendo moldada por questões externas, por questões culturais, mas, até aí, muito legal. Mas ele começa a exemplificar isso com coisas, a pessoa começou a ouvir música secular, a pessoa começou a frequentar um bar, restaurante no horário do happy hour. Então, ela começa a enviesar demais isso. E é legal, porque o Charles Taylor, na minha opinião, ele trabalha um conceito de secularização mais amplo. Ele vai falar que secularização envolve qualquer tipo de influência cultural que modifica a nossa fé. Então, quando nós estamos aderindo a uma pauta política que a nossa fé nas Escrituras não aponta para isso, o que a gente está fazendo é secularizando ela. Então, quando eu encontro discípulos de Jesus falando que o seu ideal tem muito mais a ver com um estado teocrático de leis para todos que são pautadas com versículo bíblico e referência, eu sinto que ele teve a sua fé secularizada e nem percebeu. Porque o conceito de secularização foi empobrecido. Eu iria por esse começo de resposta. E você, o que você diria? Olha, eu até sou meio suspeito para falar nesse assunto, pastor Ricardo, mas como tu deixou a bola na marca do pênalti, eu vou lá segurar e eu vou bater esse pênalti, tá? Porque, como eu venho de uma tradição de teologia luterana, uma das preocupações que Lutero tinha, apesar de que ele não conhecia essa codificação política social que nós temos hoje, ele não estava antecipando isso, mas a partir da doutrina dos dois reinos, ele estava prevendo, ele estava preocupado com esse tipo de situação, onde os dois reinos eles viriam a se misturar, um com o outro e se tornar um só. Então, assim, não é um reino como antítese ao outro, mas é que Deus, ele age na história a partir de duas mãos. A mão direita, ou a sua destra, é com a mão da salvação, onde a igreja é canal de salvação no mundo, com a sua missão integral. Mas Deus também trabalha com a sua mão esquerda, ou seja, através dos governantes, através das leis, a fim de preservar e trazer a paz no mundo, para que a sua mão direita então possa vir com a sua graça e com o seu evangelho. Então, não é um reino como o outro, não é uma dicotomia, mas duas formas de um único Deus trabalhar. Então, a partir do momento que um reino invade o outro, a partir do momento que a igreja, ela quer ser senhora do Estado, e aqui até Martin Luther King fala que a igreja não é senhora, mas também não é serva do Estado, mas ela traz a sua influência com a expansão do reino nesse mundo. Só que a gente precisa fazer essa distinção entre o que é a missão da igreja e o que é a missão do Estado no sentido de preservar a criação de Deus. A missão do Estado no sentido de prover a vida, de resguardar a vida. Então, esse é o papel do Estado. Bom, é claro, eu como um político cristão, é claro que eu sou motivado pela cosmovisão cristã, mas eu não vou fazer daquele papel, daquele local, uma extensão da igreja. Eu não vou fazer daquele local uma igreja por si só, por excelência. Não. Assim como o empresário cristão influencia o seu meio a partir da sua fé, assim como o advogado, o médico, o funcionário da fábrica também é movido por essa meta narrativa na sua vida como testemunho no seu local. Então, também é um papel do político. Mas, infelizmente, pelo fato de que a política tem essa posição de poder, de autoridade da nação, é muito fácil criar esse deslize de confundir e transformar a política como um instrumento de opressão. Aí, acaba se tornando o efeito contrário, porque ao invés de você servir uma nação, servir um país, você acaba criando um processo totalmente oposto, de opressão, e eu não penso que isso venha ao encontro de uma cristologia, aquilo que Cristo fez e agiu no seu ministério, na sua vida terrena, e que, para nós, é uma inspiração para a nossa missão hoje. Enquanto vocês falavam aí, eu estava pensando no seguinte, quando a gente fala qual deveria ser o ideal de vida de alguém que se afirma discípulo de Cristo e, consequentemente, cidadão do reino, antes de responder essa pergunta, deixa eu apresentar duas disfunções a partir do que eu ouvi de vocês. A primeira disfunção eu chamei do ideal da sociedade cristã, é quando a gente transforma o nosso ideal como cristão, como discípulo de Cristo, alcançar a maioria no Congresso Nacional e impor leis e estabelecer as regras cristãs na sociedade como um todo. É interessante como muitos cristãos que estão abraçando essa visão, eles olham com assombro as notícias do que acontece no Afeganistão e outros países que se tornam países muçulmanos, mas eles não percebem que eles estão indo pelo mesmo caminho. Ou seja, o movimento desses cristãos para transformar uma sociedade em sociedade cristã é muito parecido com o movimento dos muçulmanos em muitos dos países. uma segunda disfunção associada ao que o Ricardo Augusto colocou, eu vou chamar de secularismo abençoado. O ideal desses cristãos nada tem a ver com os valores do reino, o ideal deles tem a ver com uma carreira de sucesso, com fazer muito dinheiro, por ter uma aposentadoria segura, por ter uma casa na praia, de preferência de frente para o mar, mas eles querem que tudo isso aconteça com a benção de Deus. Então, eles vivem uma espiritualidade, vão nas suas igrejas, oram, servem, dão o dízimo, mas o ideal deles está completamente desassociado do próprio reino de Deus. Eles estão construindo o reino deles na terra, aí eles querem a benção de Deus para a construção desse reino. E aí, chegando na minha pergunta inicial, o que seria o ideal de vida de alguém que se afirma cidadão do reino de Deus? Essa pergunta é para vocês. Quando a gente fala nós precisamos ter ideais como cidadãos do reino de Deus, quais seriam esses ideais ou qual seria o ideal de vida de alguém que se afirma cidadão do reino de Deus? Ricardo, eu acho que você respondeu ela ontem. Hoje é segunda, ontem, na reflexão de domingo, você trouxe uma frase que nós, como discípulos de Jesus, devemos viver aqui e agora na maior intensidade e densidade possível os valores do reino de Deus. e eu ouvi essa frase ainda a primeira vez há muitos anos atrás, muitos anos atrás, e até hoje ela é uma frase que me move, ela tem a ver com o meu ideal, eu quero em todas as áreas da minha vida, em todas as minhas relações, nas coisas mais pequenas para as maiores coisas que eu faço, fazer tudo de uma forma que os valores do reino se tornem manifestos, sejam sinalizados, se tornem visíveis, a maior intensidade e densidade possível disso. Eu iria no que você trouxe ontem. Essa frase, ela me lembra uma frase do bispo anglicano Robson Calvocante que vai nessa direção, de viver o reino de Deus de uma forma intensa, mais intensa possível aqui e agora porque reflete aquilo que há de vir no amanhã, no ali e além. Então, alguma coisa nesse sentido. Eu penso que viver os valores do reino e foi mais ou menos esse o direcionamento também da mensagem do pastor Ricardo é uma revolução silenciosa. Então, porque nós queremos a justiça aos berros, aos gritos e eu não penso que seja esse o movimento que Jesus faria, apesar de que havia o confronto com os líderes religiosos, etc, tudo bem, mas não nessa forma opressor como a gente está acostumado a ver e a visualizar. Então, eu penso aqui para o cidadão comum, eu e você, como cristãos no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de convivência social, é muito mais uma revolução silenciosa, viver os valores do reino. Então, onde havia ira, eu sou um agente de paz, onde há turbulência, eu sou um agente de transformação, ali onde eu estou. é a ideia do termostato, termômetro e termostato, né, então o termostato ele transforma o ambiente, o termômetro ele apenas é uma sinalização da temperatura local, o termostato ele muda o ambiente, então assim, o cristão é aquele que transforma o ambiente com os valores do reino, então eu penso nesse sentido muito mais como uma revolução silenciosa do que algo que venha de cima para baixo me impõe alguma ideia, alguma proposta no sentido de vincular e direcionar para uma sociedade cristã. Mas quando vocês fazem menção dessa expressão que o ideal do cidadão do reino é viver na maior intensidade possível os valores do reino que vai se concretizar, se faz presente nele, mas ainda não se faz totalmente presente na história, esse viver na maior intensidade possível aponta para o que nós conversamos acerca da parábola do trigo do joio e das redes, ou seja, nós vivemos num mundo onde o bem e o mal vão coexistir, enquanto o rei do reino não voltar e concretizar o reino. Mas isso parece ser muito difícil para a gente viver, né? Muitas vezes eu acho que nós nos esquecemos desse fato de que nós estamos na história para viver na maior intensidade possível os valores do reino, mas nós não vamos conseguir a partir de nós mesmos, dos nossos projetos, das nossas motivações, das nossas ideologias, construir na história uma sociedade perfeita onde só exista bem e todo o mal foi extirpado. Vocês concordam com isso? E por que é tão difícil para nós aceitarmos isso? Ricardo, concordo completamente e para mim eu acho que um dos sinais que os nossos ideais estão sendo secularizados por questões políticas é quando a gente faz isso, a gente está se propondo a partir de um político, de um partido, de uma ideologia fazer aquilo que só Deus pode fazer, isso é um sinal problemático de que a gente teve a nossa fé cooptada, secularizada, mesmo que a gente esteja falando que foi uma secularização abençoada, como você brincou aí, isso é um problema, mas da onde vem essa tendência, na minha opinião, vem desde do jardim, vem desde Gênesis 3, para mim ali o que acontece no jardim, nesse cerne de autonomia que aquele primeiro casal manifesta, tem a ver com isso, por fazer as coisas a partir de si mesmo, definir o que é bom ou o mal e ser o realizador dos grandes feitos na história, a gente vê isso acontecendo em Gênesis 11 com a Torre de Babel e a gente vê isso acontecendo ao longo de toda a história da humanidade e não é diferente, a gente está vendo isso acontecer agora, aonde, aqui eu falo com muito cuidado porque pode ser delicado, mas muitos discípulos de Jesus se encantaram com o projeto de poder e estão querendo a partir de uma imposição política impor aquilo que só Deus tem condição de impor, isso é um problema. eu acho que nessa pergunta entra naquela famosa tensão do já agora e ainda não, na semana passada nós estávamos dialogando sobre isso em um dos GPs dos grupos pequenos onde surgiu justamente essa pergunta e a pergunta era mais ou menos nesse sentido tá, então a partir do momento que nós vivemos os valores do reino há transformação da cultura isso significa antecipar aquilo que somente Cristo vai fazer na sua segunda vinda não, não é esse o ponto nós não estamos aqui como missão de igreja buscando uma sociedade perfeita mas ciente de que a partir da cruz o reino de Deus ele já está presente no entanto o pecado ainda nós ainda vivemos num contexto de um mundo pecador então nós vivemos nessa tensão e o viver intensamente o reino de Deus agora sinalizar o reino de Deus agora na paz na justiça no amor é uma antessala daquilo que vai acontecer na eternidade onde não haverá mais injustiça não haverá mais a falta de amor não haverá mais rupturas de relacionamentos então viver intensamente o reino de Deus é sempre uma antessala daquilo que há de vir a partir da segunda vinda de Cristo então nós vivemos nessa tensão de que já agora nós podemos viver a presença do reino de Deus entre nós mas ainda não na sua plenitude porque somente a partir da segunda vinda de Cristo eu percebo que aqui quando a gente não entende essa tensão que ela é muito importante sempre nós caímos em dois extremos o primeiro extremo é aquela de teologias ou visões políticas que querem transformar a sociedade numa sociedade perfeita estipando o mal a qualquer custo ou também o extremo do outro lado eu trabalhava com um homem na empresa e ele não dava muito valor ao trabalho e a justificativa que ele dava porque era um pouco preguiçoso por assim dizer é que ele dizia não, o mundo vai acabar amanhã Jesus vai voltar amanhã eu não preciso aqui trabalhar ou seja o outro extremo você tem que cessar a luz no local onde você está e isso é viver intensamente o reino de Deus como uma antessala daquilo que há de vir a partir da segunda da vida de Cristo é interessante deixa eu colocar um ponto aqui que a gente não abordou na reflexão de ontem porque o tempo é limitado mas nós estamos falando muito aqui de transformação é porque a gente está pressupondo que nós vivemos como cidadãos do reino no mundo onde o bem e o mal coexistem mas o nosso papel é a promoção do bem é nos vincularmos aos valores do reino e influenciarmos essa sociedade no entanto numa conversa que eu tive algum tempo atrás com o Mike Gohan ele dizia que assim existe um perigo da igreja achar que o resultado da sua missão na história vai ser sempre a transformação da sociedade e isso é uma mentira ele dizia muitas vezes o resultado da missão da igreja na história é o martírio muitas vezes nós vamos viver os valores do reino e o resultado disso não será a transformação da cultura mas será o martírio porque nós vivemos num mundo aonde as estruturas do mal se fazem presentes então é interessante que a nossa visão de missão da igreja é sempre triunfalista mas quando nós olhamos para o próprio livro de Apocalipse uma das coisas no drama descrito no livro de Apocalipse uma das coisas que parece gerar a determinação da intervenção de Cristo na história para trazer o seu reino é o clamor dos mártires é a oração daqueles que estão na história sofrendo porque estão vivendo os valores do reino em sociedades aonde as estruturas do mal estão prevalecendo ou seja não é só uma questão de cristãos vivem os valores do reino e nós temos a transformação da cultura não existe outra possibilidade nós vivemos os valores do reino e a sociedade nos extermina a sociedade nos rejeita e nós vamos sofrer por causa dos valores do reino existe essa possibilidade? com certeza com certeza e você citou o Mike eu lembro que a primeira vez que eu estava lendo um livro dele uma coisa me chamou a atenção ele não usava a palavra transformação ele usava a palavra sinalização eu ficava pensando por que isso? por que isso? e aí à medida que eu fui lendo ele eu fui percebendo ah não o que ele está falando é a nossa missão é sinalizar o reino de Deus nós vivemos de um jeito que as pessoas vão perceber o que Deus está fazendo na história se isso vai gerar transformação ou não cabe a Deus se isso vai gerar martírio ou não cabe a Deus mas são possibilidades reais e concretas na história né é e eu creio também que a gente precisa perceber que quando a gente fala é a partir da parábola do joio do trigo e a parábola das redes de que nós vivemos num mundo onde a coexistência do bem e do mal perdura ao longo da história e nós jamais seramos capazes de construir estruturas e sociedades aonde o bem seja exclusivo e o mal seja estirpado eu queria destacar dois pontos aqui na nossa conversa a importância de cristãos que por exemplo lutam por valores morais na sociedade terem consciência da inviabilidade histórica de nós estabelecermos uma sociedade aonde tão somente os valores morais cristãos prevaleçam por outro lado cristãos que lutam por causas sociais por causas justas pessoas que estão batalhando para minimizar a dor daqueles que são oprimidos por estruturas do mal e tudo isso é digno tanto você lutar por valores morais como você lutar pela justiça social mas quando cristãos que lutam nessas frentes se esquecem das parábolas do joio do trigo e das redes eu temo que a tendência deles é ao longo da caminhada eles amargarem eles azedarem e a imagem de Cristo em suas vidas se desconfigurar ou seja eles começam lutando por causas boas a questão da moral na sociedade a moral e a questão da justiça social mas quando a gente perde a dimensão da inviabilidade histórica de a gente fazer o bem prevalecer e o mal ser estipado essas pessoas começam a amargar e azedar é um risco tremendo vocês não acham? Sim é muito interessante porque a partir dessa fala o ponto da crítica é transformar a transformação da cultura como alvo como telos da missão da igreja mas eu penso que aqui o termo sinalização ela melhor descreve isso que você está mencionando eu me recordo que o meu mentor de doutorado ele é alemão mas nasceu e cresceu na Botsuana e África do Sul e a mãe dele quando recebia mulheres grávidas na igreja ela realizava o parto então ela não ficava pensando primeiramente como é que eu vou colocar isso na minha teologia não, ela simplesmente fazia então ali ela sinalizava o reino ali ela promovia o bem ali ela promovia a paz dando dignidade para aquelas mulheres que não tinham estruturas ou condições de ter um parto digno então é claro que o evangelho ele pode transformar os contextos ele pode transformar sociedades o ponto agora é se eu quero transformar aquilo como um telos como um alvo e aqui é muito pertinente considerar também o martírio que a possibilidade de que o martírio ocorra como consequência da sinalização do reino de Deus ela é muito presente no meio jurídico por exemplo eu estava conversando com uma advogada onde ela falou o problema no nosso meio do nosso métier é a falta de ética e ética você não aprende num livro de direito no código penal a ética é algo que você são os valores de casa é toda a criação que você recebe são os valores que você preza então assim alguém nesse meio preservar uma ética cristã no sentido de promover o bem a sinalização do reino de Deus chegará um momento que você pode ser facilmente perseguido e ter todas as implicações que ocorrem num cancelamento esse é o termo que a gente utiliza nos dias de hoje o cancelamento você falou da advogada eu me lembrei de uma médica da nossa comunidade que trabalha na rede pública e há algum tempo atrás ela comentava comigo que ela começou a ser pressionada pelos seus supervisores e mesmo pelos amigos de trabalho médicos porque as consultas dela eram demoradas demais ou seja ela atendia num posto de saúde da rede pública e ela dedicava o tempo que era necessário para fazer o melhor por aquela pessoa por aquele paciente mas o supervisor dela dizia não são muitas pessoas e você só pode gastar 10 minutos com cada um ou seja 10 minutos não era suficiente nem para ouvir o que a pessoa estava sentindo ou fazer um exame e os próprios médicos amigos começaram a pressioná-la dizendo assim você está colocando a gente em maus lençóis porque se todo mundo atende 10 minutos está nivelado por baixo mas quando um médico começa a atender de maneira digna para aqueles pacientes o que aconteceu naquele posto de saúde é que os pacientes chegavam ali e no balcão diziam eu quero ser atendido por aquela médica e isso começou a gerar problema para os outros médicos eu acho que é um exemplo como quando a gente vive eu acho que isso vai acontecer quando advogados cristãos disserem me desculpe a OAB mas eu não vou fazer isso porque não é condizente aos valores do reino e talvez a OAB vai dizer então a gente vai entrar com um processo disciplinar como você contra você ou um terapeuta um psicólogo cristão aqui diz para o conselho nacional de psicologia olha desculpe mas eu não concordo com isso e eu não vou fazer isso é interessante como os profissionais das mais variadas áreas da sociedade não se apercebem que o mundo não mudou muito quando a gente volta lá para Daniel e a estátua de Nabucodonosor que é símbolo da estrutura opressora e que diz se você não se curvar diante dessa estátua você não não tem mais direito de viver e eu acho que em muitas áreas profissionais nós vamos nos deparar com isso quando a gente fala de viver os valores do reino de Deus ou seja como a gente está colocando o martírio é uma possibilidade porque os valores do reino de Deus quando vividos nas mais variadas dimensões de uma sociedade aonde um mal se faz presente nas estruturas esses valores desestabilizam estruturas do mal e isso gera reação o que você acha Ricardo? Ricardo ouvindo essa história que você trouxe da médica eu acho que um dos problemas que a gente tem também é que a gente coloca um ou entre as coisas ou é a gente gera transformação ou a gente experimenta martírio e às vezes essas coisas vêm conjugadas eu gostei muito da palavra que você usou ontem que a nossa influência é subversiva então eu fico imaginando essa história que você trouxe ela está experimentando de sofrimento mas ela está gerando uma influência subversiva que está aos poucos transformando aquela realidade aos poucos influenciando médicos a agirem com maior dedicação aos demais pacientes e isso tem tudo a ver com a parábola do fermento que um pouco de fermento dá conta de levedar toda a massa todo um bolo então eu acho que isso é uma coisa que é muito importante ter em mente ainda nesse opa eu ia voltar na amargura não é que nesse leque de exemplos que a gente está trabalhando aqui o pastor Ricardo também levantou só me veio à mente uma situação que foi muito interessante a minha esposa ela é farmacêutica e ela certa vez ela se candidatou para uma vaga de representação e venda de remédios e na entrevista ela foi questionada pelo entrevistador com a seguinte pergunta mais ou menos nesse sentido se você não confia no produto que você está vendendo você mentiria para transformar aquele produto no melhor que existe no mercado alguma coisa nesse sentido ou seja a própria entrevista ela já condiciona a pessoa a viver uma ética totalmente oposta ao valor do reino de Deus então assim naquela ocasião ela falou não óbvio que não é impossível isso não condiz com os meus valores não condiz com aquilo que eu creio e a consequência daquilo foi qual ela não conseguiu a vaga então assim não ocorreu um martírio no sentido literal da palavra mas o martírio ali foi em não conseguir aquela vaga talvez o martírio para uma pessoa seja não conseguir uma promoção o martírio para outra pessoa talvez não conseguir crescer na vida profissionalmente então assim o martírio ele se desdobra em várias frentes que é uma consequência de você viver e sinalizar o reino de Deus e talvez esse martírio que a gente está se referindo como sinônimo de sofrimento de restrição de rejeição de perseguição na esfera profissional ele ele só faça sentido quando nós temos uma visão é do reino de Deus completa ou seja a parábola do joio do trigo a parábola das redes vai sempre falar que existe um dia final existe um dia final onde todo o mal é estirpado justo juiz estabelece a justiça né quando nós perdemos essa visão de que existe esperança sim nós cremos que Jesus que iniciou esse processo de fazer todas as coisas novas vai concretizar aquele que começou uma boa obra vai concretizá-la né isso é a esperança que nos move na história mesmo quando a gente se depara com adversidades com provações com perseguições ou coisa parecida né e o Ricardo Augusto deu uma antecipada aí ele é conhecido nos nossos podcasts como o cara que puxa o assunto seguinte ele já foi para a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento que fala dessa influência que o cidadão do reino exerce na história através das pequenas coisas né a história a ideia das atitudes ordinárias que ao longo do tempo se transformam em atitudes extraordinárias eu não combinei com vocês então espero não colocar nenhum de vocês em fria mas quando você escuta essa coisa da atitude ordinária que ao longo da história se transforma numa atitude extraordinária tem alguma história que vem à mente de vocês alguma coisa que marcou a vida de vocês que vocês ouviram que exemplifica bem como Deus faz de atitudes ordinárias movimentos extraordinários na história eu acho que eu peguei vocês dois deixa eu não dar memória aqui né eu acho que na verdade tem muitas histórias é isso que dificulta né eu iria de histórias daquelas que a gente às vezes nem valoriza né porque a gente tem usado essa expressão ao longo de toda essa série nos diversos temas que a gente foi abordando ao longo da série como família carreira a gente foi trabalhando essa frase né porque a gente experimenta disso ao longo da nossa vida então pais que zelam com essa atitude ordinária de trabalhar pra que possa prover as coisas pros seus filhos mas que eles colocam limites pra que os seus filhos tenham um tempo de qualidade com ele e que à medida que os anos vão passando aquele filho chega na adolescência vai pra universidade e você vê que aquele filho não é simplesmente alguém que tem um conjunto de competências que é inteligente ou que joga muito bem determinado esporte não aquele filho é alguém que tem caráter e eu julgo isso como algo extraordinário porque a gente tá falando aqui por exemplo de vários exemplos onde ética é um problema e ética como o André disse não se aprende num livro a gente semeia isso nos filhos dentro de casa com atitudes ordinárias que lá na frente Deus vai mostrar que se tornaram algo extraordinário ou ainda num contexto profissional eu lembro assim quando eu era moleque eu tinha acabado de chegar na igreja meu pai era autônomo né e na época celular não existia e quando começou a existir era aquele tijolão então vira e volta ligavam em casa pra agendar algum serviço com ele e a primeira pergunta o seu Antônio Carlos está? e assim e tinha hora que meu pai tava cansado e meu pai olhava pra mim e falava olha você vai falar que eu não tô e a minha resposta ao telefone era olha ele nesse momento não pode atender que ele acabou de chegar em casa mas eu vou anotar o seu recado e ele vai retornar assim que possível eu lembro que o meu pai ficava bravo comigo porque ele falou eu falei pra você falar que eu não tava e eu falava pai a mesma maneira que eu não tô mentindo aqui no telefone você pode ficar tranquilo que em qualquer relação nossa eu também não vou faltar com a verdade e isso foi parar no trabalho né essa postura mais ética mais consistente então por diversas vezes em situações de reunião de liderança de pequenas equipes que eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de sistemas e sempre tinha alguma equipe ali próxima que eu liderava era muito legal porque o gerente sempre perguntava em mim sabendo que eu não ia ocultar em nada do que tava acontecendo no projeto então essas pequenas coisas elas vão gerando né e nunca 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 antes de eu me dedicar romper com o mercado pra vir integralmente pro ministério faltou trabalho pra mim eu nunca faltou indicação dos meus supervisores né então acho que essas pequenas coisas são exemplos que a gente não pode perder de vista isso um exemplo um exemplo que me vem à mente que no período do seminário eu realizava alguns estágios numa comunidade terapêutica vinculada à instituição à igreja e lá certa vez foi recebido como um dos internos ali um jovem rapaz naquela ocasião de 15, 16 anos que tinha problema com alcoolismo já e certa vez ele trouxe bebida pra dentro da instituição e eu fiz o papel de amigo da onça então eu falei pros diretores ó fulano tá aqui com bebidas e eu já vinha caminhando com ele com conversas com aconselhamentos nós já estávamos criando um vínculo de amizade naquele local mas ele teve esse delito ali né dentro dos regulamentos e regras ali dentro da casa que ele havia quebrado e depois disso ele ficou muito bravo com ele mas muito bravo com ele porém aquela situação utilizou ele pra que ele também pudesse ser restaurado e trabalhado bem passado o tempo eu saí da terminei a faculdade continuei a minha vida eu até estava longe de redes sociais e recentemente então quando eu abri novamente a conta do facebook eu fui procurar por ele pra saber o que tinha acontecido com aquele rapaz pois bem hoje ele é um terapeuta naquele mesmo local ele realiza palestras em escolas falando sobre os riscos e o perigo das drogas e do álcool quando utilizado de forma abusiva ele realiza palestra com os pais que são alcoolistas ele realiza com os filhos que são codependentes então assim uma situação adversa ali no meio naquele contexto onde ele estava internado ainda né transformou a vida dele de tal forma em que hoje ele é um agente do reino de Deus naquele ponto específico naquela área específica né trazendo o seu exemplo de vida e também conhecimento porque alguém que estudou e hoje ele é um terapeuta na comunidade naquela comunidade terapêutica muito legal André muito joia mesmo a sua história me fez lembrar de uma situação que eu vivi no meu primeiro pastorado quando uma família acolheu uma jovem vinda do interior da Bahia para ajudá-los nas atividades domésticas no cuidado das crianças mas essa família acolheu essa pessoa e não deixou de levá-la à comunidade cristã e essa pessoa era uma jovem na época se converteu ali na comunidade cristã começou a compreender o reino de Deus e um dia ela decidiu que ia voltar para o seu povoado no interior da Bahia e nós oramos por ela na despedida dela ela voltou para o povoado na Bahia e aquela pessoa com toda a simplicidade voltou e passou a falar do evangelho de Jesus para as pessoas do seu povoado e meses mais tarde eu recebo uma carta dela na época que as pessoas escreviam carta porque não tinha e-mail ainda dizendo que ela estava estudando a Bíblia com mais de 20 pessoas todo domingo na casa dela e aquela jovem começou uma igreja nesse povoado na Bahia mais tarde nós fizemos viagens com profissionais da área da saúde da área da engenharia civil da área da agronomia para a região onde essa jovem estava ajudava e ajudamos o povoado inteiro e tudo isso aconteceu quando uma família recebeu uma jovem para trabalhar na sua casa como uma empregada doméstica mas a tratou com toda dignidade e entendeu que ela deveria ser levada à igreja junto com a família e o evangelho semeado no coração dessa jovem mais tarde transformou um povoado no interior da Bahia ou seja pequenas atitudes que Deus transforma em movimentos extraordinários assim nós estamos repletos de histórias do reino de Deus mas o tempo está correndo e eu preciso acelerar aqui e eu gostaria de ir para o último ponto da nossa reflexão e talvez o ponto mais para alguns polêmico é quando Jesus fala da parábola dos solos e os diferentes solos falando do solo da beira de caminho do solo rochoso do solo espinhoso e aí o solo bom e a pergunta é que normalmente as pessoas fazem mas que tipo de solo eu sou e eu fiz uma proposta ali que às vezes os fatalistas dizem Deus já determinou o tipo de solo que você é e você não tem alternativa aqueles que são mais humanistas dizem não você tem o poder de se transformar no solo que você deseja e eu coloquei eu acho que a intenção de Jesus com essa parábola era outra era mostrar para todos nós que nós somos solos de beira de caminho solos rochosos solos espinhosos e que nós precisamos nos voltar para Deus dizendo Deus faz de nós um solo bom a fim de que a gente escute e entenda o reino de Deus o que é o reino de Deus como que vocês ouviram essa parte fiquem à vontade para colocar os insights de vocês criticarem a explorarem outras aplicações por favor eu disse que não tinha nada o que criticar o André já falou que ia ser o contrário essa nossa conversa agora é hora André vamos lá não não estava brincando a questão é a seguinte né em linguagem teológica e depois trazendo isso para uma linguagem pastoral né o ponto de discussão nesse texto a partir do insight que você trouxe na mensagem pastor Ricardo não é um problema de justificação mas é um problema de santificação ou seja essa parábola ela não quer discutir se o solo A B ou C ah esse é o não salvo e o solo bom é aquele que é salvo não é essa divisão que a parábola quer trazer o que está se tratando é que uma vez salvo né nós entramos no âmbito da santificação eu posso fazer com que o meu coração então a partir das minhas decisões a partir da da forma como eu alimento o meu pecado se transforme também num solo rochoso ah se transforme também num solo em espinhoso mas diariamente eu tenho que confrontar o meu pecado para que o meu solo a minha vida o meu coração se torne um solo frutífero e que se espelhe também na vida de outras pessoas então ah eu entendo ah mais ou menos nesse caminho uma outra analogia que certa vez eu ouvi com um pastor que atua na área do aconselhamento é que como se a vida de fé é como se fosse a correnteza do rio e ali naquela curva do rio existe a poça onde fica a água parada e geralmente é uma água suja é uma água com galhos de árvore então ela fica meio que circulando e não segue a correnteza do rio então um solo rochoso um solo entre espinhos é como se fosse aquela água parada ela não consegue seguir o curso da vida de uma forma natural de uma forma plena então essa é a pergunta que nós temos que fazer nas nossas vidas como é que está qual é o estado do meu coração quando Deus me sonda e me conhece como diria o salmista que coração que ele encontra que terreno que ele está ali então às vezes o indivíduo vai à comunidade todo final de semana acompanha os cultos mas o coração é um coração rochoso é uma pessoa difícil de se lidar no seu temperamento é uma pessoa com ira talvez eu seja uma pessoa que se dá aos prazeres aos luxos da vida que seria uma comparação ao solo espinhoso onde aquela fé ela meio que se esconde ela não consegue frutificar então esse é um tipo de análise de discernimento de oração que todos nós temos que fazer com nós mesmos em todas as áreas da vida então a vida de fé eu compreendo que é como aquele malabarista que fica na rua levantando aquelas diversas bolas então nós temos a vida profissional nós temos uma bolinha que é a vida familiar nós temos uma bolinha que é a vida pessoal e a gente fica nesse malabarismo e discernir identificar como é que está o meu coração significa manter essas bolas soltas ao ar cientes de que uma delas uma delas é de vidro que é a minha vida familiar é a minha vida pessoal e se essa bola cair no chão eu não consigo mais resgatá-la porque ela se quebra enfim eu acho que nesse sentido que a nossa vida de fé a nossa espiritualidade é um constante discernir de como é que está o solo do nosso coração ok então o André ele está sendo mais bonzinho com todo mundo e ele interpreta a parábola dos solos não associada a salvação mas a santificação isso deixa algumas pessoas mais tranquilas mas Ricardo como que você vê essas parábolas você vai nessa linha da santificação ou você acha que Jesus está colocando um nível de crise mais intenso nos seus ouvintes o que eu diria para o pessoal que está ouvindo a gente é que o primeiro é um conselho mais para quem gosta de estudar teologia para prestar atenção nos exemplos que você trouxe porque eu ouvi a mensagem três vezes e eu lembro que na primeira você brincou que uma interpretação era mais calvinista a outra era mais herminiana aí à noite você trocou a brincadeira uma era mais fatalista e a outra mais humanista e eu acho que esse alerta é importante para a gente porque muitas vezes estudiosos bíblicos eles constroem um sistema teológico na sua mente que vira um óculos para todo o texto e muitas vezes esse óculos não dá conta então um calvinista ele acaba indo e falando o que calvino nunca propôs acerca dessa parábola e se tornando fatalista um arminiano corre o mesmo risco ele vai para essa parábola com uma lente para falar coisas que a arminia nunca disse acerca desse texto e se torna humanista então quando você disse que terceiras vias são necessárias eu concordo muito 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 mas eu acho que o André não está errado nessa questão de qual que é o foco de Jesus mas assim eu uso isso com muito cuidado porque para mim Jesus nessa parábola ou em qualquer outra parábola ele não está fazendo teologia sistemática ele não está categorizando ele não está falando para a gente olha nesse momento eu vou falar para vocês acerca de salvação nesse momento eu vou falar acerca de vocês de santificação não ele está falando acerca da caminhada cristã que é algo complexo onde essas categorias às vezes se misturam então por isso que eu gostei tanto 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 eu falei que eu não tenho crítica alguma porque para mim essa é a terceira via necessária nós precisamos clamar porque tem coisas no nosso coração que só Deus pode operar a gente em cocriação pode cuidar do nosso coração para que ele não venha se tornar beira de caminho roxoso espinhoso legal legal eu concordo com o que o Augusto está colocando toda a minha formação teológica ela foi altamente vinculada ao estudo bíblico a exegese bíblica pessoas que me influenciaram como o Caldeon Bosma sempre deu a ênfase para a leitura do texto e não para a categorização do texto com óculos da teologia sistemática então eu acho que existe esse problema sim de a gente achar que o texto tem que concordar com a gente quando na verdade inúmeros textos bíblicos eles eles geram desestabilização no que a gente pensa e com relação ao que o André falou eu acho muito interessante o insight do André e creio que ele é cabível sim de olhar o texto na perspectiva deixa eu voltar um passo aqui vamos supor eu um dia ouvi e entendi a mensagem do reino de Deus consequentemente do evangelho de Cristo consequentemente da salvação em Jesus e eu me rendi essa mensagem quando eu fiz isso eu fiz um movimento que similar ao do solo bom eu ouvi e entendi por isso gerei fruto no entanto na caminhada cristã eu posso começar a descuidar da minha própria vida e apesar de salvo em Cristo Jesus cidadão do reino de Deus eu posso me tornar um solo de beira de caminho um solo rochoso um solo cheio de espinhos e consequentemente infrutífero infrutífero então eu acho que o texto na minha opinião ele pode trazer as duas ênfases a primeira delas é a única maneira de você efetivamente se transformar num cidadão do reino é você ouvir e entender Jesus enfatiza muito esses dois verbos ouvir e entender e entender como a gente disse não é uma atividade meramente racional e mental mas é um acolhimento da vida então eu só me torno cidadão do reino quando eu ouço a mensagem do reino e entendo e acolho a mensagem do reino agora depois de ter ouvido e entendido existe o perigo de eu me tornar um cidadão do reino infrutífero que não faz diferença nenhuma porque porque eu fui dando espaço para determinadas coisas da minha vida e o meu coração se tornou solo de beira de caminho solo rochoso solo cheio de espinho agora terminando aqui o nosso bate-papo é pra mim é intrigante nesse texto como Jesus começa com a parábola dos solos a qual enfatiza a importância de não apenas ouvir mas entender depois Jesus vai pra seis parábolas que começam com a expressão o reino de Deus é como e aí ele fala do juízo das ações do reino e do tesouro do valor do reino de Deus mas aí no final do capítulo Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta enigmática ele diz e vocês entenderam como que vocês acham que os leitores da bíblia no século 21 precisam ouvir essa expressão de Jesus depois de toda tudo que ele fala em Mateus 13 quando ele pergunta para os discípulos e vocês entenderam? como a gente deve ouvir essa pergunta e assim a gente vai encerrando o nosso podcast diga André eu acho que aqui nós voltamos lá na nossa fala inicial dos ideais que conduzem a ação então ouvir e entender não é simplesmente um algo intelectual ah eu entendi mas é colocar em ação então como forma o pensamento hebraico a fé conduz a ação eu penso é isso que nós que nos falta de uma forma muito específica de uma fé que conduz a ação então é essa interpretação que me vem à mente quando Jesus coloca o ouvir com os ouvidos mas entender com o coração e no pensamento hebraico o coração ele não é o centro das emoções como nós entendemos mas o centro das decisões as decisões da vida o local do centro das decisões da vida é o coração então ouvir e entender com o coração no pensamento bíblico seria colocá-lo em prática legal André porque hoje em dia quando a pessoa escuta a expressão aí eu ouvi e entendi a consequência disso é ah então a pessoa tem a informação e sabe mas isso não gerou nada na vida dela e lá no texto da parábola dos solos o solo que é aquele que ouve e entende Jesus complementa e ele dá colheita de cem sessenta trinta pra um em outras palavras como André tá enfatizando no contexto da cultura hebraica a entender é mais do que saber a é redimensionar as ações da vida é praticar é gerar fruto né e você Augusto o que que você diria sobre essa pergunta de Jesus e você então entendeu é eu faria uma mudança por conta dessa ressalva que a gente tá fazendo já que a nossa cultura faz a gente entender como um processo intelectual racional cognitivo apenas eu com muita humildade sugeriria uma tradução alternativa e vocês vivem isso e essa é a pergunta que tem que ecoar dentro da gente legal é eu acho que a gente poderia discutir em outro podcast a a visão que nós temos hoje na cultura ocidental de formação que é uma uma cultura muito centrada na intelectualidade e a cultura de formação na na sociedade hebraica e grega dos tempos de Jesus que tá muito mais centrada na no aprendizado se a pessoa não sabe fazer e consequentemente faz ela não entendeu ela não entendeu né mas eu queria agradecer grandemente aí o André e o Ricardo Augusto por participar desse podcast no meio de um feriado prolongado a gente tentou aqui dar uma antecipada pra que o pessoal de grupo pequeno tenha o material e e eu tô tirando eles do descanso de uma folga de segunda-feira cedo num final de semana prolongado mas eu eu agradeço muito vocês por participar desse momento assim também como o Áquila que hoje tá mais quietinho aí na técnica não nos não nos deu as respostas certas que ele normalmente vai colocando no chat aqui mas muito obrigado a você também Áquila por se dedicar com tanta excelência a nós e nos servir nesse podcast ok Deus abençoe todos vocês que vocês tenham uma excelente semana e estejamos orando pelo nosso país pelo nosso Brasil que Deus derrame sobre todos nós paz e nos dê dias melhores e que nós como cidadãos do reino continuemos vivendo com a consciência da inviabilidade histórica de uma sociedade plenamente justa e atrelada ao bem com a extirpação do mal mas o nosso papel é vivermos na maior intensidade possível os valores do reino que todos nós aguardamos o reino que virá de maneira concreta e definitiva com a pessoa do nosso rei e senhor Jesus Cristo Deus abençoe a todos e boa semana o reino o reino o reino o reino A CIDADE NO BRASIL